Olha o cachorrinho, meu Deus da puta, ele é bonitinho, ele faz muita bagunça Ele tem um corpão, ele faz separar Tiririr, tcharará, tiririr, tcharará, tiririr, tcharará, tiririr, tcharará Ele vira branco, eu falo muito abaco, ele vira branco, eu falo muito abaco O nome de mim é cachorrinho Ele é bonitinho, ele faz muita bagunça Ele tem um corpão, ele faz separar Tiririr, tcharará, tiririr, tcharará, tiririr, tcharará, tiririr, tcharará Ele vira branco, eu falo muito abaco, ele vira branco, eu falo muito abaco O nome dele é cachorrinho Olha o cachorrinho, ele é bonitinho, ele faz muita bagunça Ele tem um gostoso, ele pode ser parado Cidiri tcharara Cidiri tcharara Cidiri tcharara Cidiri tcharara Beleza e branca fazemos tabaco Beleza e branca fazemos tabaco M態idinha é cachorrinho Seu da puta, 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 seu da puta Esse é o J. C. Shake, ai vila que coisa Fio da puta, ele é bonitinho, ele faz muita bagunça Ele tem um pouco gostoso, ele gosta de falar Tiririnho, tcharará, tiririnho, tcharará Tiririnho, tcharará, tiririnho, tcharará Perdi o branco pra fazer muita barra Perdi o branco pra fazer muita barra O nome dele é Canchorrinho Fio da puta, fio da puta, fio da puta Fio da puta, fio da puta, fio da puta, fio da puta Fio da puta, o cachorrinho, fio da puta Olha o cachorrinho, fio da puta Ele é bonitinho, ele faz muita bagunça Ele tem um pouco gostoso, ele gosta de falar Tiririnho, tcharará, tiririnho, tcharará Tiririnho, tcharará, tiririnho, tcharará Perdi o branco pra fazer muita barra Perdi o branco pra fazer muita barra O nome dele é Canchorrinho Fio da puta, fio da puta, fio da puta Fio da puta, fio da puta, fio da puta Fio da puta, fio da puta, fio da puta Olha o cachorrinho Fio da puta, ele é bonitinho, ele faz muita bagunça Ele tem um pouco gostoso, ele gosta de falar Tiririnho, tcharará, tiririnho, tcharará Tiririnho, tcharará Perdi o branco pra fazer muita barra Perdi o branco pra fazer muita barra Até o teu nhà também Fio da puta, fio da puta, fio da puta Fio da puta, fio da puta, fio da puta Fio da puta, fio da puta, fio da puta, fio da puta E até o seu jacéjeite A qual eu digo em mais de 12 paio? Mas que coisa, meu! Fio da puta, ele é bonitinho Ele faz muita bagunça Ele tem um pouco gostoso, ele gosta de falar Tiririnho, tcharará Tiririnho, tcharará Tiririnho, tcharará Tiririnho, tcharará Tiririnho, tcharará Ele vem pra fazer muita bota, o nome dele é Cachorrinho Fio da puta, fio da puta, fio da puta, fio da puta O Cachorrinho, fio da puta Olha o Cachorrinho, fio da puta, ele é bonitinho, ele faz muita bagunça Ele tem um curto, ele faz Cachorrinho, fio da puta, fio da puta, fio da puta, fio da puta Esse é o JC Shake, fio da puta, fio da puta, fio da puta Fio da puta, fio da puta, fio da puta, fio da puta, fio da puta Essa mina gosta de tocar o terror, cê acredita? Quem diria, hein? Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror Já me deu até insônia, meu sossego acabou Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou Quando ela desce, é igual terremoto, ela sente e não para, ela toca o terror Quando eu desço, é igual terremoto, ela sente e não para, toca o terror Quando eu desço, é igual terremoto, rebola, não para, toca o terror Quando ela desce, é igual terremoto, ela sente e não para, toca o terror Quando ela desce, é igual terremoto, ela sente e não para E ela entrou na minha mente, de um jeito indecente Não como mais, não tomo mais, eu vou ficar doente Tá querendo de novo, já caiu no meu jogo Não pode se queimar, então pra que brincar com fogo? Mas eu sou artilheiro, hein? Vou virar o jogo, eu vou partir pra cima de virada, é mais gostoso Eu ganho essa parada, pode ficar ligada Vai ver que eu sou zika Quando eu desço, é igual terremoto, rebola, não para, toca o terror Quando ela desce, é igual terremoto, ela sente e não para, ela toca o terror Eu desço, não para, rebola, toca o terror E ela desce, não para, rebola, toca o terror Chama, fio Anitta, quando você rebola, é tipo fogo, tipo terremoto Nem queria, cê acredita? I'm again for you Mozao Primeiramente eu queria te parabenizar Parabéns pela sua profissão e por me fazer o homem mais feliz do mundo I'm again for you E é por vocês que eu fico louco Embriagado e gasto o meu dinheiro todo A melhor parte é que não tem buchício, não tem perreco e não tem fofoca Eu pago e vou embora Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Quer esquecer sua irmulé Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua irmulé Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim Só tem mulher gostosa Eu reduto das poderosa Aê garçom Me traz uma dose do seu melhor whisky Deixa elas à vontade pra fazer o strip tease Girl, you're perfect Eu reduto das poderos que eu tenho Eu reduto das poderos que eu tenho Isso é muito saliente Vendo ela dançar no polidé Tu, 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 tu Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui assim Só tem mulher gostosa Eu reduto das poderosa Aê garçom Me traz uma dose Do seu melhor whisky Deixa elas à vontade Pra fazer o striptease Que gostosa Isso é muito saliente Vendo ela dançar no pole dance Gostosa pra caralho Aê que isso amor Quando eu olho no espelho Não existe corpo melhor do que o meu Aê Acordei gostosa Acordei gostosa Acordei me amando olhando no espelho E logo percebo Eu sou poderosa Acordei gostosa Acordei gostosa Tem que se amar em primeiro lugar O look tá pronto é só se jogar Acordei gostosa Acordei gostosa Vem com o tatinho que a noite promete Vem cá Jojo Sua paniquete Acordei gostosa Acordei gostosa Mulher quando tá pronta Não quer guerra com ninguém hein E se o biquíni não for pé Eu nem quero Respeita nossa história Mulheres levantam mulheres Somos dona Da porra toda Bota aquele biquininho pé Tá com o rabetão pra cima Acordei gostosa Eita Acordei gostosa Acordei me amando olhando no espelho E logo percebo Eu sou poderosa Acordei gostosa Acordei gostosa Tem que se amar em primeiro lugar O look tá pronto é só se jogar Acordei gostosa Acordei gostosa Vem com o tatinho que a noite promete Vem cá Jojo Sua paniquete Acordei gostosa Acordei gostosa Acordei gostosa Acordei gostosa Gostosa Donas da porra toda Vai com tudo Pode tudo E quando a mulher diz que não É não E aí Gostosa pra caralho Ai Que isso amor Quando eu olho no espelho Não existe Corpo melhor do que o meu Ai Acordei gostosa Acordei gostosa Acordei gostosa Acordei me amando olhando no espelho E logo percebo Eu sou poderosa Acordei gostosa Acordei gostosa Tem que se amar em primeiro lugar O look tá pronto é só se jogar Acordei gostosa Acordei gostosa Vem com o tatinho que a noite promete Vem cá Jojo Sua paniquete Acordei gostosa Acordei gostosa Mulher quando tá pronta não quer guerra com ninguém hein E se o biquini não for pé Eu nem quero Respeita a nossa história Mulheres levantam mulheres Somos dona Da porra toda Bota aquele biquininho pé Tá com o rabetão pra cima Acordei gostosa Eita Acordei gostosa Acordei me amando olhando no espelho E logo percebo Eu sou poderosa Acordei gostosa Acordei gostosa Tem que se amar em primeiro lugar O look tá pronto é só se jogar Acordei gostosa Acordei gostosa Vem com o tatinho que a noite promete Vem cá Jojo Sua paniquete Acordei gostosa Acordei gostosa Acordei gostosa Acordei gostosa Gostosa Donas da porra toda Vai com tudo Pode tudo E quando a mulher diz que não É não Aí, Rai Laís A concorrência tá tipo como? Tipo puta sem cliente Tudo irritada Caralho Me arrumei a noite toda Pra não passar batido Só na intenção Dos menino lindo Os feio banca a bebida Os feio é só amigo Vou falar minha opção Pra sair comigo De 38 carregado Torrando um baseado Traficar da boca Que faz o sexo molado De 38 carregado Torrando um baseado É assim ó De 38 carregado Torrando um baseado Trafica da boca Que faz o sexo molado De 38 carregado Torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado Quem quer ser mulher isso? Essa mulher aí é outra Que nem produz, é só coloca o nome na música lá e compra a música Caralho, me arrumei a noite toda Pra não passar batido Só na intenção dos meninos lindos Os feio banca a bebida, os feio é só amigo Vou falar minha opção pra sair comigo De 38 carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo bolado De 38 carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo bolado Trafica da boca que faz o sexo bolado De 38 carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o seco é só De 38 carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o seco bolado De 38 carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o seco bolado 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 A Evans Rafael é país de favela E os prêmzas preparados tudo pra dançar com ela Vai 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 vai... Sai do chão vai! Se inscreva no canal. 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 E... 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 Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Cê tá concentrado, fica concentrado Eu tô no balão com o copão na mão E ela tá de longe chamando atenção Tô no balão com o copão na mão E ela tá de longe chamando atenção No balão, no balão, no balão Ela joga o burdão Senta concentrada, fica concentrado Se que cê tá concentrado, fica concentrado Se que cê tá concentrado, fica concentrado Se que cê tá concentrado, fica concentrado Meu parceiro Danilo, o boizinho da hora Meu parceiro Cabeça Divulgações Abração pro meu parceiro Marcial Divulgações Potência da mídia, meu irmãozinho Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Se que cê tá concentrado, fica concentrado 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 Eu to no baileão com o copão na mão E ela tá de longe chamando atenção No baileão, no baileão, no baileão Ela joga oGoodão No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o burdão No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o burdão No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o burdão Cê tá concentrada, fica concentrada Se quiser tá concentrada, ficar concentrada Se quiser tá concentrada, ficar concentrada Se quiser tá concentrada, ficar concentrada Abração pro meu parceiro Berguinho Cabaré Equipos de irmão Cabaré Meu parceiro de divulgações Neto divulgações, estourou Tamo junto, é o W Cego líder Senta concentrada, ficar concentrada Se quiser, senta concentrada Fica concentrada Se quiser, senta concentrada Fica concentrada Se quiser, senta concentrada Fica concentrada Eu tô no balão com o copão na mão E ela tá de longe chamando atenção Tô no balhão com um copão na mão E ela tá de longe chamando atenção No balhão, no balhão, no balhão Esse é o Arrocha Funk Da ex que tu perdeu É o Tiaguinho, MT E a Mila no controle, vai É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelha ok, a unha tá ok Brota no balhão pro desespero do seu ex Brota no balhão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Maquiagem ok, a unha tá ok Brota no balhão pro desespero do seu ex 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 Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sombra cílio ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok, maquiagem ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Agora né? Sessão e de vergonha É o que ele tem que anunciar E agora vai ter acabado o mal que ele te fez Mas ele até a pena Explodeu 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 Pega, 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 Trava na pose Pra começar essa brincadeira Você tem que estar preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava DJ, olha minha porra, moleque é brabo, barbaco de Cuiabá, tem que respeitar ele Pã, 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 tem que ser rio你有 năm no joelhinho, pro pã, 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 pã Harry Gurds, o quê vc mais gosta de fazer? Você tá ligado? Famoso lança-lançã Sério? Mostra um pouco pra gente Você passa a mão na cabeça, tá ligado? Não, não se ocupa assim, mano Na hora que você caiu aqui, ó Toma Meninas do charity Meninas do tiktok Kelly Biker Trava na pose Chama no zoom, dá um close Pra começar essa brincadeira Você tem que tá preparada Bono joelhinho Senta com a bundetrava Pono joelhinho Caralho, senta com a bundetrava Bono joelhinho Vai, senta com a bundetrava Cava, 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 cava Cê toca disregard PJ Olive, porra, moleque é brabo Bobba de Cuiabá, tem que respeitar ele PJ, 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 Patrick Muniz O best do Brandelão Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha, mas fora passo vergonha Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Tuts, 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 t Eu fico pesadinha, calma amor não se exponha Você é tipo quando em casa é gostosinha Mas fora bando sem vergonha, mas fora bando sem vergonha Tu, 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 quero bem Tu, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Tu, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero ver Quero ver Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, eu só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Que fica, me deixa de recalque O meu sensor de piriquete explodiu Pega a sua inveja e vai pra Beijo no ombro pro recalque passa longe Beijo no ombro só pras invejas de plantão Beijo no ombro só quem fecha com o ponte Beijo no ombro só quem tem disposição Beijo no ombro pro recalque passa longe Beijo no ombro só pras invejas de plantão Beijo no ombro só quem fecha com o ponte Beijo no ombro só quem tem disposição Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente é só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Que fica calma e deixa de recalque O meu sensor de piriguete explodiu Pega sua inveja e vai pra rala sua mandada Beijo no ombro pro recalque passa longe Beijo no ombro só pras invejas de plantão Beijo no ombro só quem fecha com o ponte Beijo no ombro só quem tem disposição Beijo no ombro pro recalque passa longe Beijo no ombro só pras invejas de plantão Beijo no ombro só quem fecha com o ponte Beijo no ombro só quem tem disposição Beijo no ombro só quem tem disposição Rala sua mandada Wke Pá for now! Mas, né. Ainda tem! O que foi que teve bebida? T.A. Pá for now! T.A. Pá for now! Pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de novinha Mas não cumpriu, onde que acontecia a festa Ela me chamou de canto, leve e beba um camarade Vê se pode, vê se pode Eu vim contar no camarade, só tem como dia Vê se pode, vê se pode Eu vim contar no camarades, só tem como dia All the other kids, get the bom, the good Better run, better run Vê se pode, vê se pode Vê se pode Eu vim contar no camarades, só tem como dia Eu vim contar no camarades, só tem como dia Eu vim contar no camarades, só tem como dia Principalmente, eu vou encostar no camarade Esse é o G.J. J.J. O G.J. 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 O G.J.